Em meados de 2017, a morte de um universitário na Pensilvânia causou um rebuliço na internet. O corpo de Dakota James, de 23 anos, foi encontrado sob condições suspeitas que fizeram não só a família, mas toda a internet ir contra o resultado do laudo médico. Afogamento indeterminado, escreveu o legista. Em busca de respostas, uma dupla de investigadores aposentados, Kevin Gannon e Anthony Duarte, apresentaram uma teoria que viria a aprovar que o caso se tratava de um homicídio. No entanto, a teoria da dupla não citava apenas a morte de Dakota, mas várias outras mortes supostamente conectadas. Em meio a tanta especulação, Pamela James, a mãe de Dakota, continuou por anos afirmando sempre a mesma coisa. Sempre saberemos que alguém tirou a vida de Dakota e sim, continuaremos lutando para encontrar respostas. No vídeo de hoje, conheceremos as origens de uma teoria que visa provar a suposta existência de uma rede de assassinatos conectados a um ou vários perpetradores. Então já deixa o like nesse vídeo e ativa o sininho de notificações, que eu te conto tudo. Na noite do dia 17 de fevereiro de 1997, Patrick McNail, de 21 anos e estudante da Universidade Fordham, saiu com uma dupla de amigos em direção ao bar Dopper Dog, em Manhattan, nos Estados Unidos. Lá, eles festejaram e beberam até que em um momento da noite, quando o grupo já estava quase saindo do local, Patrick foi até o banheiro. Quando retornou, porém, apresentou um alto nível de embriaguez que inicialmente não foi motivo de preocupação por parte dos amigos. No entanto, ele estava desorientado o bastante para simplesmente sair do bar. As pessoas que estavam no lado de fora, relatariam mais tarde que o viram saindo e tropeçando para cima dos carros estacionados ao longo da rua. Alguns até mesmo relataram que ele havia vomitado. De qualquer forma, aquela havia sido a última vez em que Patrick foi visto com vida. Na época, os investigadores responsáveis pelo caso foram Kevin Gannon e Anthony Duarte, que logo se viram em um caso bem peculiar. Quando testemunhas foram ouvidas, elas relataram que um carro ocupado por um homem e uma mulher havia seguido Patrick. Também foi relatado que, em algumas ocasiões, o veículo até parava para esperar Patrick se levantar do chão ou parar de vomitar e depois seguir em frente. Por algum motivo, durante as investigações, os dois oficiais, Kevin e Anthony, não tiveram o apoio dos seus superiores. Quando conseguiram descobrir alguns dos números da placa do veículo que havia seguido Patrick, o supervisor de pessoas desaparecidas da polícia de Nova York, os informou que não liberaria os recursos necessários para a investigação. De acordo com o próprio supervisor, aquele tipo de trabalho custava muito caro para a polícia em um caso sem vestígios de crime. O recurso custaria, na época, cerca de 1.200 dólares, o que nos dias de hoje é algo em torno de 6 mil reais. Sem aquilo para os levar até as pessoas de interesse, a investigação acabou permanecendo paralisada devido à falta de novas pistas. Em resposta, os familiares insistiram em uma investigação aprofundada, mas aquilo gerou descontentamento na força policial que contou rumores que Patrick havia engravidado diversas mulheres e apenas fugido de suas responsabilidades. A verdade, no entanto, era que Patrick possuía uma aspiração em entrar para o FBI e se apresentava como um garoto atlético e responsável. Foi então que, após 50 dias, no dia 7 de abril de 1997, o corpo de Patrick foi encontrado em um rio, em Bay Ridge, no Brooklyn, próximo ao reservatório de controle de poluição da água da cidade. Geograficamente falando, Patrick foi encontrado 20 quilômetros do bar Daper Dog, onde havia sido visto pela última vez. Quando a cena foi investigada, rapidamente foi dito que a causa da morte poderia ter sido afogamento acidental. Porém, na análise do legista, ele percebeu que havia pouco álcool para um jovem de 1,80 e que pesava 80 quilos. Curiosamente, o corpo de Patrick havia sido encontrado de costas na água, uma posição estranha para uma vítima de afogamento acidental. A coloração do corpo também apresentou inconsistências, pois não havia nenhuma coloração em suas costas ou em outras partes do corpo. No fim da análise, o médico legista afirmou o seguinte. Haviam circunferências ao redor do pescoço. Também há um padrão que consiste em numerosas linhas verticais espaçadas uniformemente ao redor do pescoço, em um padrão como se sugerisse algum tipo de enforcamento por ligadura. Em uma revisão posterior, foi descoberto que na região da virilha de Patrick haviam evidências de ovos de moscas em estágio interrompido. Desse modo, ficou evidente que provavelmente ele tenha morrido em terra antes de ser posto na água por alguém. Contudo, na época, o Instituto Médico Legal de Nova York concluiu que não haviam evidências fortes o bastante para considerar um homicídio. Embora possuíssem dúvidas, os investigadores Kevin e Anthony foram obrigados a se afastarem do caso em 1997. Mas em 2007, após se aposentarem, retornaram com suas suposições através do apoio de pessoas especializadas. De forma independente, Kevin procurou especialistas em patologia forense, como os doutores Cyril Wett e Richard Jantz, do Tennessee. Ele também entrou em contato com o antropólogo forense do gabinete do Médico Legal de Nova York, doutor Bradley Adams. Além do mais, conversou com o entomologista do Museu Americano de História Natural, doutor Lou Sorkin. Embora fossem especialistas, nenhum deles se comprometeu em uma explicação para as investigações. Mas concordaram que o estágio interrompido dos ovos das moscas eram provas de que o corpo de Patrick havia sido deixado por um tempo em terra. De acordo com o relatório do primeiro médico legista, ao redor da cabeça de Patrick também foram observadas marcas escuras parecidas com lesões contundentes. Ele também observou que na cintura de Patrick também haviam algumas queimaduras de uma vermelhidão marmorizada, parecidas com as queimaduras do sol. No dia 12 de março de 2009, o doutor Cyril Wett confirmou em sua análise oficial que Patrick provavelmente havia sido amarrado pelo pescoço e deixado próximo a algo quente. Antes disso, outro ponto que incomodava era a ausência do corpo inchado devido aos dias na água. Durante as investigações iniciais, Anthony e Kevin afirmaram que a correnteza da água não era compatível com o local onde o corpo havia sido encontrado, indicando que alguém havia o depositado lá. No dia do achado, o corpo de Patrick estava vestido apenas com suas calças, cueca e meias. Para alguns, aquilo era o indício de que ele retirou a camisa para pular no rio, enquanto para Kevin e Anthony eram indícios de que os responsáveis haviam se livrado de evidências. Em 2009, um relatório foi enviado pelos dois investigadores, onde detalharam suas evidências obtidas que provaram um homicídio. O relatório foi enviado ao chefe da Divisão de Investigações Especiais da Polícia de Nova York, que prometeu que responderia. Kevin escreveu, Patrick foi perseguido, sequestrado, mantido preso por um longo período de tempo, assassinado e descartado. Após sua tortura, ele permaneceu em terra por um curto período de tempo, onde as moscas domésticas botaram ovos em sua virilha. Durante esse tempo, a decomposição começou e tornou-se visível em suas pernas. Ele foi então transportado para Owls Head e colocado no River East. Em seguida, ele foi descoberto e recuperado em 24 horas. Ao fim do relatório, eles questionaram. Como o assassinato e a eliminação de Patrick levaram de 3 a 4 dias do total de 50 dias em que ele estava desaparecido, é preciso perguntar. Onde estava Patrick nos outros 47 dias? O caso de Patrick McNeil Jr. foi o motivo inicial das investigações de Kevin e Anthony. Principalmente porque no ano de 1997, ambos prometeram a Patrick e Jack McNeil, pais de Patrick, que descobririam o responsável pelo homicídio do seu filho. Curiosamente, durante as suas investigações, a dupla de aposentados percebeu que Patrick não era o único a ter sido encontrado sob circunstâncias tão estranhas e questionáveis. Foi naquele instante que eles perceberam que havia algo muito maior a ser descoberto. E juntos, dedicaram suas vidas a isso. Nos últimos 25 anos, dezenas de homens em idade universitária nos Estados Unidos morreram em decorrência de afogamentos acidentais ou indeterminados. Esse tipo de notícia pode soar de forma normal para alguns, mas como já dito mais cedo, dois investigadores se mostraram dispostos a irem mais fundo nesses casos. Os dois ex-policiais do Departamento de Polícia de Nova York, em Kevin Gannon e Anthony Duarte, desde 2007 passaram a investigar mortes ditas como acidentais dos anos de 1991 a 2010. Conforme prosperavam nas investigações, eles conheceram mais pessoas da lei que davam crédito à investigação. Em exemplo, temos o professor de justiça criminal Dr. Lee Gilbertson, que não só apoiou a teoria, como também se convenceu que os afogamentos na verdade eram homicídios. Michael Donovan, também um ex-investigador, pode perceber que embora milhares de homens morrem de forma inesperada a todo momento, a característica predominante nos casos de afogamento o fez dar crédito à teoria. Todos perceberam que as vítimas, em sua maioria, eram homens brancos e que geralmente tiveram seus corpos encontrados próximos às faculdades ou universidades em que estudavam. Além do mais, como vimos no caso de Patrick McNeil Jr., todos eles eram garotos atléticos, atraentes, extrovertidos e facilmente notados. Ao interrogar os familiares e amigos, duas coisas sempre se repetiam. Em todos os casos, eles os descreviam como populares e esportivos. Dessa forma, o modus operandi, segundo Kevin, se apresenta. Ele explicou que as vítimas eram estudadas e seguidas até os bares que frequentavam. E assim que eles se apresentassem embriagados, eles eram drogados e levados a algum lugar próximo, onde eram dominados e sequestrados. Depois, eram abusados, torturados e mortos. E por fim temos a assinatura, que segundo Kevin é vista na própria vitimologia, ou seja, sempre seriam jovens atraentes, mas junto a isso temos o fato de que os corpos são encontrados sempre em lugares com água, desde rios ou reservatórios. De acordo com os investigadores, isso ocorria para que as evidências como DNA fossem limpas e totalmente destruídas. Depois que os investigadores Kevin e Anthony se juntaram aos outros especialistas, a equipe percebeu que precisaria dar um nome para a teoria, e assim a chamaram de Assassinos de Rostos Sorridentes, ou como é mundialmente conhecido, Smiley Face Killers. O termo surgiu quando eles começaram a encontrar grafites feitos de spray de rostos sorridentes próximos à área onde os corpos eram encontrados. Ao que parece, a área de atuação dessa suposta gangue cobre toda a Ohio, Pensilvânia, Indiana, Wisconsin e Iowa. A dupla de investigadores também alegou ter total conhecimento de que a cor, tamanho e o estilo dos rostos em spray se mostravam variados. Mas mesmo assim, eles se sentiam convencidos de que aquilo fazia parte da assinatura dos assassinos ou assassino que busca assinar sua autoria do crime. No ano de 2008, a equipe de investigadores e especialistas conversaram sobre a teoria em algumas entrevistas para programas americanos. Assim, de forma bem rápida, a teoria se espalhou e passou a receber força por parte das famílias e do público. Em 2008, a jornalista Jessica McBride pesquisou e escreveu sobre a teoria para a revista Milwaukee. Jessica disse que se sentiu atraída pelo caso após ouvir o pai de uma das vítimas que aparece na lista de Kevin e Anthony. O caso se trata do desaparecimento de Matt Kruzik, de Illinois. O pai do garoto, Bill Kruzik, que é um xerife aposentado, relatou ter visto várias informações erradas e que não comprovavam o afogamento acidental do seu filho. Ao mesmo tempo, Jessica também deixou claro que os detalhes da investigação de Kevin e Anthony acabaram se perdendo e se tornando vagos. Principalmente porque a dupla nunca entrou em contato com os investigadores-chefes de muitos dos casos que alegaram fazer parte da teoria do Smiley Face Killers. Curiosamente, devido ao trabalho da jornalista de apresentar a teoria ao mundo, um caso de afogamento acidental acabou sendo reaberto por Tim Dolan, que na época era o novo chefe de polícia de Minneapolis. O caso em questão se tratava de Christopher Jenkins, de 21 anos, estudante na Universidade de Minnesota, que havia desaparecido no Halloween de 2002. Naquela noite, ele havia sido visto em um bar chamado Lone Tree com sua namorada e com seus amigos. Em algum momento da noite, Christopher acabou desaparecendo e só foi encontrado mais tarde em um rio onde ainda estava trajado com sua fantasia de Halloween. Em seu corpo foi encontrada uma droga chamada GBH, no qual vamos falar melhor mais tarde. Mas, mesmo que o seu caso tenha sido reaberto e considerado homicídio, nenhuma prova seria encontrada. No entanto, ao retornarmos para 2008, essas mesmas autoridades criticavam fortemente as investigações e teoria do Smiley Face Killers. No mesmo ano, uma petição foi feita e assinada por 10 mil pessoas, que pediram para que o FBI iniciasse uma investigação formal sobre 40 mortes de homens por afogamento. Em resposta, no dia 29 de abril de 2008, o Escritório de Imprensa Nacional do FBI fez uma declaração oficial sobre a teoria, dizendo O FBI revisou as informações sobre as vítimas fornecidas por dois detetives de polícia aposentados, que apelidaram esses incidentes de assassinatos dos rostos sorridentes, e entrevistou um indivíduo que forneceu informações aos detetives. Até o momento, não desenvolvemos nenhuma evidência para apoiar as ligações entre essas mortes trágicas ou qualquer evidência que substancia a teoria de que essas mortes são obra de um assassino em série ou vários assassinos. A grande maioria desses casos parecem afogamentos relacionados ao álcool. O FBI continuará a trabalhar com a polícia local nas áreas afetadas para fornecer apoio conforme solicitado. Na época, esse anúncio foi o bastante para enfraquecer a teoria. E para piorar a situação da equipe que a defendia, outros departamentos de polícia passaram a emitir declarações semelhantes à do FBI. O fato persistente é o de que toda essa história nos faz remeter à ideia de que as autoridades pareciam estar tentando suprimir o pânico. Afinal, não seria novidade alguma coisa desse tipo acontecer? Esse tipo de atitude já foi visto em um famoso caso dos anos de 1979 e 80, quando o criminoso William Bonin ceifou a vida de 21 homens na Califórnia enquanto as autoridades se negavam a anunciar a existência do assassino em série homossexual. Em 2008, pouco depois do anúncio do FBI, o vice-chefe de polícia de Iowa, Gene Dessinger, ficou responsável por um caso antigo envolvendo um afogamento. No dia 31 de março de 2007, um estudante da Universidade do Estado de Iowa, Abel Bolanos, foi encontrado no lago Laverne e sua morte foi considerada acidental. Na época, Gene ficou sabendo da teoria dos smiley face killers e procurou outras jurisdições para descobrir se realmente haviam casos semelhantes ao que estava investigando. Porém, ele descobriu que a busca foi inútil, pois em todos os departamentos que havia buscado por informações, nenhum deles possuía informação que conectassem outros afogamentos com o caso de Abel Bolanos. Mais tarde, Gene Dessinger disse acreditar que se houvesse conexões plausíveis, os casos seriam reabertos e investigados imediatamente. Foi então que pouco tempo depois, a equipe da teoria dos smiley face killers visitou o local onde o garoto foi encontrado. Lá, eles descobriram uma pichação, que continha um rosto sorridente e uma frase escrita Evil Happy Smiley Face Man. Em resposta, o próprio Gene Dessinger se apresentou quando descobriu que a equipe havia conectado a morte de Abel como homicídio. Entre aspas, No mesmo ano, no condado de Wisconsin, houve outros oito casos de afogamentos, os quais foram investigados pelo Departamento de Polícia de La Crosse. Em suas investigações, eles concluíram que as mortes foram todas devido a afogamentos acidentais de homens embriagados e afirmaram que nenhum símbolo havia sido encontrado no local dos crimes. Na época, até mesmo o Centro de Pesquisa de Homicídios publicou um resumo em seu site onde refutava a teoria construída pelos investigadores Kevin Gannon, Anthony Duarte e companhia. O perfilador criminal Pat Brown também chamou a teoria de ridícula, argumentando que nada nas investigações se encaixava nos padrões de uma investigação de um assassino em série. Sobre os símbolos, ele informou o seguinte. Não são símbolos incomuns. Se você procurar em qualquer área de 5 milhas quadradas, aposto que encontrará um rosto sorridente, disse Pat ao jornal City Page de Minneapolis. No ano de 2010, o Centro de Pesquisa de Homicídios voltou a postar sua opinião sobre a teoria. Porém, dessa vez, eles divulgaram um relatório de 12 páginas chamado Derrubando a Teoria do Assassino do Rosto Sorridente. No relatório, eles informaram que havia problemas na ordem do tempo dos casos, estilos diferentes de pichações dos rostos e também destacaram o fato de que não havia nenhuma evidência de violência na grande maioria dos casos. Durante os anos, tanto Anthony quanto Kevin não se deixaram abalar e somaram diversos documentos sobre uma epidemia de afogamentos em todos os Estados Unidos. E agora, é hora de conhecermos alguns desses casos. No ano de 2014, Kevin Gannon e Lee Gilbertson lançaram o livro Case Studies in Drowning Forenses, onde destacaram dezenas de casos de afogamentos. Mas aqui no vídeo, vamos mostrar apenas 7, dos quais possuem informações públicas na internet. De forma cronológica, vamos começar pela morte do calouro Brian Wellsen, de 21 anos, e estudante da Universidade do Norte de Illinois, nos Estados Unidos. Brian não era um tipo de garoto que saía com frequência para festas, mas no dia 1º de janeiro de 2000, ele decidiu festejar com seus amigos. Naquela noite, porém, ele bebeu mais do que estava acostumado e, de acordo com os seus amigos, Brian estava completamente embriagado. Assim, ele informou que voltaria para o hotel onde estavam hospedados. Outro amigo acabou retornando junto a ele, mas quando estavam chegando, Brian começou a vomitar no carro. O amigo disse para que Brian saísse enquanto ele estacionava. Nesse meio tempo após estacionar, o amigo acabou subindo para o apartamento e deixou Brian vomitando na rua. Foi então que, por volta das 4 horas da manhã, Nick Young, amigo de Brian, chegou da festa e percebeu a ausência do amigo. Em seguida, Nick retornou para o térreo e buscou por Brian pelas ruas, mas não o encontrou. Brian foi dado como desaparecido no dia seguinte, às 13 horas da tarde. As buscas iniciais não tiveram nenhum sucesso, até que no dia 17 de março de 2000, o seu corpo foi encontrado em uma praia em Gary, em Indiana. De acordo com os investigadores, não havia sinal de crime e Brian poderia ter caminhado até a beira do Lago Mística, que ficava a cerca de 5 minutos do hotel e caído devido ao álcool. Assim, sua morte foi dada como afogamento indeterminado. Curiosamente, em seu organismo só foi encontrado uma porcentagem de 0,08% de álcool. O segundo caso nos leva para o ano de 2005, quando Todd Gabe, de 22 anos, desapareceu no dia 12 de junho daquele ano. Todd participava de uma festa na cidade de Casnovia, no Mística, e sua última aparição vivo foi em uma ligação para a sua amiga, onde ele disse, Estou em um campo. O contato havia sido feito na noite do seu desaparecimento, e seu corpo foi encontrado três semanas depois em um lago que já havia sido investigado durante as buscas. A posição do corpo soou de forma estranha para os investigadores que o viram com os ombros e com a cabeça para fora do lago. Devido ao baixo nível de decomposição, os investigadores acreditavam que ele havia morrido pouco antes de ser encontrado. Em seu organismo, foi observado uma baixa quantidade de álcool e antidepressivos. Contudo, os familiares alegaram que Todd não sofria de problemas emocionais ou mentais, e alegaram que ele não tomava remédios. No local de sua morte, foi encontrado um rosto sorridente pichado em uma árvore próxima do corpo. Mais tarde, os familiares informaram à polícia que alguém havia colocado o adesivo de um rosto sorridente no túmulo de Todd, mas nada foi feito e sua morte continuou a ser considerada acidental. No terceiro caso, temos Lucas Roman, de 21 anos, que havia desaparecido no dia 29 de setembro de 2006 em La Crosse, no Wisconsin. Durante as investigações, foi descoberto que Lucas estava comemorando a Otoberfest com seus amigos. Quando retornava para casa, Lucas e mais um amigo voltaram juntos até a metade do caminho. Esse amigo, então, se envolveu em uma briga com alguns policiais e acabou no pronto-socorro. Mais tarde, ele disse para os investigadores que não conseguia se lembrar de quando se afastou de Lucas, e só foi notar a ausência dele no dia seguinte, quando ele não compareceu em um jogo de golfe. Durante as buscas, um dos K9, que é um cachorro da polícia, insistiu no automóvel de um dos membros da banda da noite de Otoberfest, mas nada o indicou como um suspeito em potencial. As investigações seguiram até o dia 2 de outubro, quando o corpo de Lucas Roman foi encontrado na margem do Rio Mississipi. A causa da morte foi dada como afogamento acidental, e no relatório da autópsia foi deixada uma observação de que a intoxicação aguda por álcool foi um importante fator contribuinte. Agora, de acordo com os investigadores Kevin e Anthony, Lucas também apresentava ferimentos na cabeça, mãos e braços. Além do mais, na autópsia havia o relatório sobre um ferimento na testa de Lucas, a qual os investigadores teorizavam que parecia ter sido um ferimento vindo de um chute. E não bastando isso, um rosto sorridente foi visto próximo onde o corpo dele foi encontrado. Quase um ano depois, na noite de 31 de março de 2006, o estudante de medicina da Universidade Estadual de Ohio, Brian Schaefer, saiu com alguns amigos para uma festa. Enquanto a noite acontecia, Brian acabou se separando dos amigos e foi visto por uma câmera de segurança perto da entrada de um bar chamado Columbus. Entre todos os casos que possam estar envolvidos com a teoria, esse foi o único que recebeu a atenção da mídia nacional, principalmente devido aos fatos intrigantes, como Brian simplesmente desaparecendo do alcance das câmeras da área. Um dos amigos de Brian foi chamado para passar pelo teste do detector de mentiras, mas se negou a fazer. Durante as investigações, foi descoberto que na noite do desaparecimento, às 21 horas, Brian conheceu William Florence em um bar no South Campus Gateway, em Columbus. Uma hora depois, Brian ligou para sua namorada e depois ele e William passaram a visitar outros bares, onde em cada um deles tomavam uma dose de bebida forte. Depois da meia-noite, a dupla se encontrou com Meredith Reed, uma amiga de William. A garota acabou dando uma carona até os dois até o primeiro bar em que haviam bebido juntos, mas durante a última rodada, Brian simplesmente desapareceu. Curiosamente, foi apenas por volta das duas horas da madrugada que eles começaram a ligar para Brian para descobrir onde ele estava. Os investigadores deduziram que ele poderia ter trocado de roupa no bar ou ter vestido um chapéu como forma de esconder o rosto da câmera. No entanto, a única saída alternativa do bar era uma porta de serviço de difícil acesso e que era mantida dentro de uma área em obras, onde dificilmente Brian passaria bêbado. Outro fato intrigante é o de que Columbus possui o maior número de câmeras de segurança por toda a cidade de Ohio, e Brian não apareceu em nenhuma delas. Brian era um real fã do Pearl Jam, e o vocalista Eddie Vader até mesmo tirou um tempo do seu show para falar sobre o desaparecimento do garoto, mas mesmo assim, nenhum vestígio dele foi relatado. Na época do seu desaparecimento, um médium foi consultado que informou que o corpo de Brian estava na água perto de uma ponte. O irmão mais novo e o pai de Brian ficaram várias horas próximos à margem do rio Olentende, na esperança de encontrar alguns vestígios do corpo de Brian, mas as buscas se tornaram inúteis. Alguns investigadores escolheram acreditar na teoria dos smiley face killers durante as buscas, mas os seus superiores acabaram descartando a possibilidade. Até os dias de hoje, Brian Schafer está desaparecido, e um vídeo completo será feito sobre esse caso onde abordaremos todos os detalhes. O quinto caso aconteceu no dia 19 de janeiro de 2008, quando Tommy Booth comemorava o aniversário de 21 anos de um amigo em um bar na cidade de Woodland, na Pensilvânia, e em algum momento desapareceu. De acordo com as investigações, ele foi visto entrando no bar, mas em nenhum momento foi visto saindo. Seu corpo foi encontrado cerca de duas semanas depois de bruxos em um riacho atrás do bar. Sua morte foi considerada afogamento acidental devido à ausência de traumas. Segundo Kevin Gannon e o Dr. Lee Gilbertson, seu corpo estava em rigor mortis, que deveria ser impossível, já que ele foi encontrado apenas duas semanas depois. O rigor mortis é o estado de rigidez no corpo e normalmente prevalece de 24 a 36 horas após a morte do indivíduo. Eles também relataram que a área parecia encenada, pois ao redor do corpo haviam três gravetos e no rosto da vítima havia sinais de marcas de sapatos. Assombrosamente, na área do deck atrás do bar havia um rosto sorridente pintado com spray. O penúltimo caso ocorreu no dia 8 de outubro de 2009, quando William Hurley, de 24 anos, desapareceu após sair de um jogo de hóquei em Boston, Massachusetts. Antes do jogo acabar, William ligou para sua noiva, Clary Mahoney, para que ela viesse buscá-lo. Quando ela ligou para o telefone do seu marido, ele atendeu normalmente e antes de desligar, William disse que sua bateria estava acabando, mas que estava na rua Nashua, número 99. Ao se dirigir para aquele endereço, porém, Clary não encontrou William. Em uma segunda ligação, ela ouviu o correio de voz informando que o celular estava desligado ou sem bateria. A mulher se desesperou e retornou para casa, na esperança de encontrar o seu marido lá, mas infelizmente não havia nenhum sinal dele. No mesmo dia, ela denunciou o seu desaparecimento e as buscas se estenderam por seis dias, até que o corpo de William foi encontrado no Rio Charles, perto do local onde ele havia pedido para Clary o buscar. A causa da morte foi dada como afogamento indeterminado. A mãe de William recebeu uma cópia do relatório da autópsia e, quando entregou-a a um médico especializado, ele informou que seu filho havia sido morto por um traumatismo contuso na cabeça. Em seu sistema, foi encontrado a droga GHB, famosa mundialmente por ser usada por predadores em série. A GHB é uma droga sensível que, se dada em excesso, pode prover convulsões e fazer a pessoa perder totalmente a consciência, chegando no estágio onde para de respirar completamente. O professor Adam Winstock, psiquiatra, consultor e fundador da Pesquisa Global de Drogas, alertou que a droga apresenta riscos enormes quando as pessoas estão por aí tentando usá-las por diversão. Se você tomar uma gota extra de GHB, 20 minutos depois ficará inconsciente, concluiu ele. Próximo ao rio onde William foi encontrado, havia um rosto sorridente pintado com spray. O último caso mais famoso se trata do desaparecimento de Dakota James, de 23 anos, que havia sido visto pela última vez no centro de Pittsburgh, próximo à Ponte Clemente. No dia 25 de janeiro de 2017, Dakota voltava para o seu apartamento depois de uma noite de bebedeira com os seus amigos, quando supostamente parou na beira da ponte para mijar e acabou caindo na água. Dakota era um aluno popular da Universidade do Kensee e seu desaparecimento causou comoção nos alunos e nos colegas de trabalho. Durante as buscas por Dakota, os investigadores encontraram uma câmera de vigilância que capturou imagens do garoto indo em direção a um beco. Seu corpo foi encontrado 40 dias depois, no dia 6 de março de 2017, no rio Ohio. Mesmo após a descoberta do corpo, as autoridades insistiram na teoria de que Dakota caiu no rio enquanto atravessava e havia parado para mijar. Seu corpo não apresentava sintomas visíveis, mas as autoridades divulgaram que ele havia viajado vários quilômetros e até mesmo passado por uma represa antes de ser encontrado. Um rosto sorridente foi observado pintado com spray em uma passagem subterrânea próxima de onde o corpo foi descoberto. No entanto, o caso não acaba por aí. De acordo com as investigações posteriores, semanas antes do seu desaparecimento, ele estava em outra festa quando acabou se perdendo e mandou mensagem para a sua amiga Shelly vir buscá-lo. Entre aspas, Não sei onde estou. Eu estou com tanto frio. Por favor, me ajude. Estou perdido. Disse ele no telefone. Ela o procurou através do GPS, onde acabou encontrando Dakota em um prédio. Ao se aproximar, ela o viu saindo do prédio e indo em direção a um carro escuro que estavam esperando na contramão da pista em frente a ele. Quando Shelly gritou com Dakota, ele acabou parando e indo em direção a ela. De acordo com a garota, ele a informou que havia perdido a memória de pelo menos quatro horas atrás. Após o ocorrido, Dakota se negou a ir a um hospital, mas Shelly disse acreditar que o seu amigo parecia ter sido drogado e violentado. De qualquer maneira, alguns dias depois, ele acabou morrendo daquela forma. Segundo as investigações, na teoria dos Smiley Face Killers, Dakota parecia ter sido escolhido e foi vítima de uma segunda tentativa de sequestro, estupro e morte. Quando essa teoria surgiu, uma foto da autópsia vazou e ferimentos suspeitos foram vistos no pescoço do garoto. O patologista Dr. Cyril Wett disse que a morte pode ter sido devido ao estrangulamento da ligadura. No entanto, o procurador distrital Stephen Zapala, que esteve envolvido no caso de Dakota James, disse o seguinte, Naquela época do ano, com a temperatura da água, você só tem alguns minutos antes de entrar em choque e isso é fato. Embora essa afirmação faça sentido, também é fato que pode não haver vítima melhor do que um universitário em época de festas, onde o foco parece ser beber até onde der. Também não é novidade vermos garotos voltando pra casa sozinhos depois das festas. Parece que, de algum modo, essa suposta gangue parecia saber muito bem disso e encontrou nesses jovens uma vítima em potencial. Uma gangue forjada por membros assassinos e que possuía um modus operandi completamente organizado. Até o ano de 2019, muitos apoiadores acabaram se mostrando céticos com a teoria, como é o caso da jornalista Christy Piel, que em 2008 havia participado ativamente da petição de assinaturas. Curiosamente, no mesmo ano, ela acabou sendo demitida do seu emprego devido a um corte de custos. Alguns familiares continuam apoiando a teoria, mas o objetivo real deles é de que ela apenas possa os oferecer a chance de que o caso dos seus entes queridos seja aberto novamente devido a uma nova possível prova. Sem dúvidas, se juntarmos todas as informações que temos da teoria dos smiley face killers, muitos pontos se tornam mera especulação, mas ao mesmo tempo, outros pontos nos fazem crer em algo maior. E não há como não notarmos uma semelhança com o caso dos meninos de Atlanta, onde o assassino em série Wayne Williams matou garotos de diversas idades até os 21 anos de forma muito parecida. Em seu modus operandi, quando Wayne precisou lidar com um jovem de 21 anos, ele o embebedou para que o trabalho fosse facilitado. Além do mais, a maioria de suas vítimas finais foram jogadas no rio para que as provas forenses fossem danificadas. Em outras palavras, não é um método novo, mas a teoria dos smiley face killers se torna bem única, em essência. Ao fim, quem decide no que acreditar é você. Então me conta aí nos comentários, você acredita nessa teoria? Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você quiser ter acesso a todos os vídeos que ainda não foram pro ar, mas que já foram produzidos, é muito simples, você que só clica aqui embaixo em seja membro e se torne um membro do canal. E no mais, você pode continuar assistindo os meus vídeos de casos criminais clicando no primeiro link da descrição para maratonar a minha playlist de casos. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau.